E aí pessoal, beleza? Mais um episódio Carteira do Milhão nº 31, onde irei investir R$ 2.000 na Bolsa de Valores. Então, vamos enfatizar que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Então, vamos agora para a tela do Chrome. Então, vocês podem ver, a Bolsa está despencando. Realmente, desde a semana passada, a Bolsa realmente tem caído bastante, o dólar está subindo. Então, isso também está acontecendo por causa da eleição, dos resultados da eleição e também pelas falas desse PEC da transição. Ou seja, licença para gastar. Então, vocês sabem que se gastar mais do que arrecada, a gente tem alguns problemas econômicos. Não vou entrar assim no mérito político, mas isso está tendo algumas consequências. Então, vamos ver aqui a notícia aqui do InfoMoney. Então, o dólar já está subindo a 5,53 centavos. Então, 5 reais e 53 centavos. Então, realmente, para quem ia viajar para fora, ou no meu caso, que eu estou viajando, realmente esse dólar aqui alto realmente está me prejudicando. Mas vamos lá, então, aqui tem o risco fiscal do PEC da transição, que estão querendo gastar mais do que arrecada. Então, isso vai dar ou estourar ou sumir com o teto de gasto. Então, é, gente. Realmente, o risco do Brasil se tornar uma nova Argentina. Então, realmente, o negócio está crítico. Inflação estava caindo, mas parece que vai voltar a subir. Talvez a Selic também tinha previsão de cair, mas eu acredito que, por conta do novo governo, talvez a Selic suba. Então, realmente, a economia está uma bagunça. E estatais também têm caído bastante, principalmente a Petrobras e o Banco do Brasil. Então, é, gente. Realmente, o Bolsa, assim, tem algumas oportunidades, mas talvez valha a pena vocês pensar se investe ou não nas estatais. Então, chega de delongas. Vamos para a nossa carteira aqui do milhão. Então, deixa eu dar aqui uma atualizada aqui nos meus dividendos. Então, a gente está com uma valorização de 3,46%, né? Ou seja, um lucro de 972,56 reais, né? Então, vamos ver a parte de proventos, né? Que vai... Caramba, meu! Vai entrar quase 221 reais, né? Quase. De proventos este mês. Mas vamos ver se tem proventos que a gente recebeu mês passado. Ó, mês passado a gente recebeu 4 reais, né? Então, é, vai dar para aportar... Não sei se vai dar para aportar, né? Não vou conseguir fazer reaportes com esse valor, assim, tão baixo, né? Mas vocês podem ver, né? Que pelo histórico do ano de 2022, a gente teve quase 67 reais mensais, né? De dividendos entrando. Então, quase... A gente teve uma... Quase 4 vezes, né? Melhorou em 4 vezes o dividendo do ano passado. Então, realmente, melhorou bastante, gente, né? Então, vamos agora para os aportes. Então, a primeira empresa, conforme a capa já denuncia, vai ser... Samb3, no setor bancário. Ô, Crucos, por que está demorando? Geralmente, eu fazia fora, né? No final do dia. Mas hoje eu vou fazer, assim, no meio, assim, do mercado em aberto. Por quê? Porque eu fazia no final do dia, pois eu trabalhava, né? Então, eu só podia gravar no... Depois que retornava do trabalho, né? Então... Ó, Santander caiu muito, gente. Porque Santander está com preço de pandemia. Então, cara, eu acho que, ó... Quase preço de pandemia, ó. Então, está num preço, assim, até que interessante, né? Setor bancário, né? Então, eu vou estar aportando aqui, dividendo 8,17%. Então, o que é um dividendo até que interessante. Então, tem bons indicadores. Então, eu estou aportando em Santander. Para quem... Mas para vocês, recomendo, assim, dar uma estudada. Então, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Vai ser R$500,00 dividido por 13,08. Vai dar 38 ações da Sambi 3. Então, vamos aqui para a 7 dos meus dividendos. Nova ordem. Sambi 3. 38 ações. Preço unitário, 13,08. Isso. Então, compramos ações da Sambi 3. Agora, a próxima empresa, conforme a capa já denuncia, vai ser a... No setor de energia. No setor de transmissão. Que vai ser a Isacetep. Então, eu estou aportando, assim, quando a empresa está próximo dos R$23,00. Então, abaixo dos R$24,00, eu já começo a olhar nessa empresa. Não tem pago dividendos, mas... Vamos ver. Eu acredito que até dezembro eles paguem alguma coisa. Eu estou, assim, na expectativa. Mas eu acredito que em dezembro, assim, vai entrar algum dividendo. Porque senão, pô, os caras não vão pagar nada em dividendos de 2022. Entendeu? Mas vamos acompanhando. Então, eu vou estar comprando ações da TRPL. Então, vai ser... R$500,00. Dividido por R$22,89. Vai dar R$21,00. Eu vou comprar R$22,00 ações da TRPL. Então, vamos aqui. Fechar. Nova Ordem. TRPL. R$4,00. Era R$22,00 ações. Preço unitário. R$22,89. R$22,89. Salvar. Então, compramos aqui no setor de energia. Na parte de transmissão. Agora, a próxima empresa vai ser na parte de seguros. Que é a Caixa Seguridade. Então, vamos aportar aqui na Caixa Seguridade. Que eu acredito que está num preço até aqui interessante. Abaixo dos R$8,00 eu estou comprando. Mas quem comprou aqui, assim, fez um bom negócio. Então, vamos fazer aqui os aportes. Pagar um bom dividendo. Vamos aqui. R$500,00 dividido por R$6,00. Não, não. R$7,99. Que vai dar 62 ações da Caixa Seguridade. Então, nova ordem. CXSE, 3,62 ações. R$7,99. Salvar. Belezinha. Agora, a próxima empresa vai ser... Cadê? Na parte de energia também, mas de geração de energia, né? Então, tem subido bastante até R$10,00. Mas, com essa queda, com essa bagunça no mercado, ele voltou. Ele subiu até quase uns R$10,00, né? Mas caiu novamente. Então, abaixo dos R$10,00. Estou comprando a S-Brasil, né? Ele não está pagando dividendos porque é uma empresa que está investindo na geração de energia eólica. Que eu acredito que daqui a dois, três anos vai começar a gerar frutos, né? Lúculos. E, consequentemente, teremos, no médio e longo prazo, dividendos, né? Então, é uma empresa que de crescimento, de oportunidade e também de dividendos. Dividendos futuros, tá? Então, eu estou aportando aqui na AES Brasil, que vai ser R$50,00 dividido por R$9,40, que vai dar 53 ações da AES Brasil. Então, AES Brasil, então, AES Brasil, vai ser R$53,00, vai ser R$53,00, vai ser R$9,40, salvar. Então, deixa eu fechar aqui a calculadora. Eu vou atualizar aqui os nossos aportes. Operações. Ó, ainda não atualizou, né? Deixa eu atualizar novamente. Aí vai ter que dar mais uns R$30,00. O áudio, talvez, vai estar ruim, porque eu não estou usando o meu microfone, pois... Eu estou de férias, gente. Eu estou de viagem. Mas eu estou tentando fazer aqui os vídeos aqui para o canal, né? Mesmo estando fora do país, né? Ô, Kurokos, por que não está atualizando? Mas, ó, mês que vem, já vou ter mais 200 e poucos com big dividendos, né? Para reaportar, né? Então, vai ser uma coisa, assim, bem bacana. Nunca, assim, entrou tanto dividendo, né? Klabin, Santander, olha, Wyss, né? Então, entrou muito, muito dividendo. Realmente, eu estava querendo comprar mais Klabin, né? Mas espero que Klabin caia novamente abaixo dos R$4,00, né? Ô, Kurokos, por que não está atualizando IceBrasil? Bom, não estou atualizando, mas deixa eu mostrar aqui como é que está a nossa carteira. Está mais ou menos assim. A distribuição da nossa carteira, né? Que está focado mais em transmissão, banco, né? Do Santander, geração e um pouco de saneamento, gente, né? Eu estou querendo pegar um pouco mais na parte de seguradora. Ok, então acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Então, valeu!